Beleia, vamos fazer a nossa escopeta aqui, né? Boa Caralho, mano, que porra é essa, véi? Ô cachorro doido, meu Deus Seu merda Meu Deus, acabou Mano, mano, que isso, véi O cachorro flutuou E aí, pessoal, beleza? Marca aqui com mais um vídeo do canal, pessoal Hoje mais um videozinho De Scavenger, mano, esse jogo Que eu tô gostando bastante E, mano, eu vou continuar jogando mesmo Ele tá ficando meio enjoativo já, porque não tá lançando atualização Tem coisa nova Mas enquanto eu tiver com vontade de jogar, eu vou jogar, tá ligado? Pra quem tá acompanhando a nossa série aí, se inscreve no canal Deixa o like, mano, lembrando que tem vídeo de dicas Do Scavenger no meu canal Então confere lá que estão muito boas dicas Só que é iniciante E quem já tá jogando e quer saber mais Hoje vai ser um videozinho, não vai ser de dicas, vai ser mais um videozinho De eu jogando mesmo uma partida E vamos ver o que vai dar, né, mano Isso vai dar a bolsa, a gente vai cair com gente boa Ou vamos ver, né, se a gente consegue fazer alguma coisa Se inscreve no canal, deixa o like E bora lá para o vídeo Beleza, pessoal, bora lá ver o que vai dar Não sei de qual personagem eu vou jogar Talvez eu jogue de Valora Porque é um personagem que eu gosto bastante Mas vamos ver aí Quando chegar na partida eu volto Beleza, pessoal, achamos partida aqui Eu acho que eu vou de Valora mesmo Beleza, pessoal, bora começando, né Nossa, muito alto o jogo Aí, melhorou Bora começando Vamos iniciar um tutorial lá, né Sempre tem uma arma quando vocês nascem É bom farmar aqui Eu vou farmar aqui Pegar aquela arminha, tá ligado? Não sei nem por onde só Mas beleza Lembrando que, mano Se a partida for ruim For uma merda Eu vou postar do mesmo jeito E é isso aí, velho Vamos ver, né Até agora eu não achei o lugar Para subir e pegar a arma Mas beleza Os caras estão separados É bom andar assim separado Que tipo, o azulzinho ali Vai fazer o de lá de baixo Aí eu faço É que susto, mano Caralho O azulzinho vai fazer o de lá de baixo Aí eu faço daqui E o outro faz o escudo É bom que é mais rápido assim Tipo, se qualquer coisa Alguém morrer, né Daí é só Só voltar Aí, para variar, né Meu time já morreu, né Puta que pariu, mano Fazer o que, né, mano Aí com o time aleatório é osso Beleia, vamos fazer O nosso esculpeito aqui, né Boa Caralho, mano Que porra é essa, velho O cachorro doido, meu Deus Seu merda Meu Deus, acabou Mano Mano, que isso, velho O cachorro flutuando Calma aí, calma aí Eu tô sem bala Nossa, olha isso Meu Deus Ai Nossa Senhora, mano Mano, olha isso Mano, esse jogo, mano Opa, e aí, tiozão Tudo bom? Como é que você tá? Tá bem? Tá bom aí em cima, mano? Mano, eu até foi aqui, velho Ai, meu Deus Matei o cachorrinho, coitado É, pessoal Tá difícil aqui, mano Acho que essa partida Não vai dar bom, não Mano Os caras tão toda hora Morrendo pelos bots lá, velho Do meu time Aí, matamos o bichão aqui O boys Vamos pro level 5 Vamos ver que a gente não tem peça de arma Por lá É, compensa eu pular? Vou pular, vou pular Eu sou louco Derrubei Cara, nem vi de onde veio o maluco Aqui, o bagulho é louco, tá ligado? É, o outro já era, pessoal Vamos Vamos em direção a um drop ali Nem que eu não quero pegar drop Eu não queria pegar Peça de arma Aqui Tá vendo pra lá, achei Boa Deixa o jogo na flaneta Nossa, só peguei 6 peças de arma Ah, não O jogo tá de menos Falta pouco Vou colocar Ué Não foi? Mais peças necessárias Ah Porque tem que jogar tudo de uma vez Eu pensei que é só ir colocando Peça Tem que jogar tudo de uma vez Corre pra fogueira Tô com 1 de vida Meu Deus Tá vermelho na minha tela Tô vendo Tô vendo a luz Ai meu Deus Consegui Ufa Agora o problema Agora que eu tô sem vida, né Pra curar Life, man Life Please Life Thanks Aí, cara Você viu? Você viu? Nossa Meu inglês tá fino do fino O cara chegou uma curinha aqui Curinha dos irmãos Valeu, irmão Tamo junto, família Depois deixa o like lá Agora a gente tem que focar nos player, mano Porque os player vai só esperar Ó, aqui atrás O cara tá aqui atrás Olha lá Acho que é só um Olha lá Acho que ele nem me viu ainda Será que ele me viu? Cadê ele? Tem que lá atrás de mim Ai, caraca Eu morri Nossa Aqui, aqui, família Ele caiu, família Eu errei todos os tiros Foi mal Caralho Eu não entendi demais Vai, vai, vai Nem me viu Nem me viu Nem me vê Acho que tomou bala Vou ruxar, vou ruxar Eu sou louco Derrubei Ai, socorro, família Ai, caralho Os caras vêm num murro Em mim, velho Boa Ai, família Ganhamos É louco Ganhamos lá Ficamos em segundo Mas tá bom Segundo lugar Boas, mano Bom, pessoal Foi essa partida, mano Gostei bastante da partida Foi bastante engraçado Deu uma nubadinha ali E tudo mais Mas, mano Tá no primeiro do dia, né Aquecimento Mas foi bom Gostei bastante da partida Espero que vocês também tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Confere os outros vídeos Do meu canal Que tem bastante vídeo Scavenger E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau